O processo digestivo está programado para tirar o máximo proveito dos alimentos ingeridos diariamente. A última etapa desse trabalho é descartar o que já não interessa ao organismo. Quando o sistema não encontra condições para finalizar essa tarefa, um dos sinais de alerta é a prisão de ventre. E sobre o tema eu converso agora com a nutricionista Adriana Tomazini. Bom dia, Adri. Bom dia, Ana Ana. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vamos falar aí um pouquinho da prisão de ventre. O que é a prisão de ventre para a gente iniciar aí o nosso bate-papo? A gente podia começar com alguns dados que a prisão de ventre ou constipação ou intestino trancado acomete cerca de 30% da população. E desses 30% da população, quatro vezes mais são as mulheres que são acometidas em relação aos homens. Por diversos fatores. Fatores hormonais, muitas vezes fatores de vergonha, que a mulher às vezes não vai em qualquer banheiro. Ou a mulher às vezes fica segurando muito. Ela tem aquele sinal, o cérebro manda aquele sinal para ela ir ao banheiro e às vezes não tem um banheiro ali que ela possa ir naquele momento. E quanto mais ela vai adiando esse processo, cada vez que vem esse sinal e ela se recusa, ela não vai ao banheiro ou por vergonha ou qualquer outro problema, isso vai ocasionando mais ainda, ela vai ficando mais trancada ainda, mais constipada ainda. E essa constipação é N fatores. Desde fatores até alimentação, até questão fisiológicas. E isso sim é um problema muito sério. A gente não pode deixar, ai não, eu estou ali trancada, eu não vou ver. Você precisa, é uma questão de saúde mesmo, você precisa, porque toda a saúde, desde perca de peso, celulite, de pele, de cabelo, às vezes você está investindo ali em produtos caríssimos, mas se o teu intestino não está funcionando direito, você não vai ter o resultado desejado. Isso mesmo que eu falei ali no começo da entrevista, querendo ou não, essa questão do organismo, de manter tudo em ordem, tem tudo a ver, então, com o que o organismo manda embora, que realmente não faz bem para o corpo. Então, como a Adri falou, às vezes a gente está investindo em outras coisas e o organismo está ali segurando realmente o que não precisa. É, o ir ao banheiro, a gente pode caracterizar como assim, o que é um intestino preso? Três dias, uma média de três dias que você não vai no banheiro, já é caracterizado, você não pode passar mais do que três dias sem ir ao banheiro. Quando você for, você tem que sentir aquele esvaziamento completo, você tem que sentir que esvaziou completamente, você não pode sentir dor. Existe hoje também uma escala que se chama escala de Bristol, que você vai comparando ali como que são, como que é o aspecto das suas fezes. E aí você vai vendo como que ela está. Então, assim, o que mais tem acometido ultimamente também essa questão de intestino preso é o álcool. Principalmente depois da pandemia, houve um aumento de 42% no consumo de álcool entre as mulheres. E o álcool, ele é considerado pela OMS uma droga tóxica. O que significa isso? Que não existe dosagem segura, não existe uma taça de vinho, porque até porque o vinho, para você consumir lá o resveratrol, você teria que consumir quase duas garrafas de vinho. Então, assim, o álcool é um dos principais causadores também de constipação, porque ele absorve muita água e vai ressecando ainda mais as fezes. Então, o primeiro passo para essa mulher que está constipada é trocar o álcool pela água. Com certeza. E o que a gente pode fazer, então, além dessa troca aí, para realmente melhorar esse quesito no nosso corpo? Geralmente, o nosso intestino, ele funciona mais na parte da manhã. Então, assim, se você puder, por exemplo, levantar cedo, tomar água. Tomar de 500 a 600 ml de água. Ah, Adriana, não consigo. Comece com um copo de água, jamais água gelada. Outro ponto muito importante para a mulher que sofre de constipação e para mulheres em geral, não tome líquidos gelados. Não é algo que seja saudável para nós mulheres, até porque a nossa temperatura interna do corpo ali, 36, 37 graus. Então, assim, você, aquele hábito de você tomar uma água gelada ou um suco, qualquer bebida gelada junto com o almoço, após o almoço, isso também vai estar prejudicando. Então, ali, um simples fato, por exemplo, você trocou o álcool pela água e a água você começou a consumir na temperatura ambiente. Um hábito muito bom são os chás. Então, assim, esse hábito de você tomar um chá após as refeições auxilia muito na tua refeição. Você pode fazer ali um chá de gengibre, um chá de canela, que ele aumenta a motilidade intestinal, porque essas fezes vão para o intestino e o intestino precisa ter uma motilidade ali, ele precisa se mover. Então, você precisa da água e desse movimento. E esses chás podem estar auxiliando isso. Então, assim, se você já sofre de constipação, evite muito qualquer tipo de bebida gelada. Troque por temperatura ambiente ou por um chá quente. Vocês também que trabalham com a voz, também acabam tendo que evitar essa coisa da bebida gelada. Então, não é só para a voz. Para a nossa saúde interna do nosso corpo, é interessante uma água mais morna ou quentinha. Falando aí sobre os alimentos, Adri, tem alguns que não são indicados para quem já sofre com prisão de ventre, não consegue muito ir no banheiro? É, a gente vai cair sempre naqueles processados e ultraprocessados. Porque quando você não tem uma microbiota saudável no seu intestino, porque a chave ali do bom intestino é, 90% é a sua alimentação. Então, se você cortar esses processados ou diminuir esses processados e trocar por frutas, por comida, porque às vezes eu vejo que tem pessoas que falam assim, nossa, mas você come uma mandioca de manhã cedo. Quem é que disse para a gente que tem um horário certo para você comer comida? Comida vai ser sempre comida. E tem uma coisa também, não é só para constipação. Às vezes a mulher que está querendo até emagrecer, se ela troca os alimentos processados por alimentos naturais, ela vai acabar sentindo menos fome. Então, porque às vezes eu vejo que a mulher fala assim, eu estou sentindo muita fome, muita fome, muita fome. Porque você está comendo muito processado, está despertando muitos gatilhos em você. Então, também para o intestino, é interessante você trocar esses alimentos processados por alimentos mais naturais e frescos. O essencial para a nossa saúde, Adri, é ir todos os dias no banheiro? Como que funciona já para ficar um sinal de alerta, talvez, para quem está em casa e acha que é normal ficar dois, três dias sem ir? Sim. O ideal é você ir no banheiro, você não sentir dor para ir no banheiro, você evacuar de forma facilitada, você não sentir que ficou resíduo, aquela coisa do estufamento, empachamento. Geralmente, esse empachamento é quando a pessoa está muito ressecada ou ela consumiu algo que o seu corpo não digere bem. Então, ela tem essa sensação. O que é indicado para constipação é três dias. Mas eu, Adriana, como nutricionista, eu acho saudável a pessoa ir ao banheiro todos os dias. Se você come, você tomou água, é interessante que você vá ao banheiro todos os dias. A gente detecta como uma patologia três dias. Mas eu, particularmente, acredito que três dias... Eu, para mim, se eu fico um dia sem ir ao banheiro, eu já vou providenciar um chá. Outra coisa que também para a mulher é, às vezes, a carne vermelha pode trancar o intestino. Principalmente se você tem um sangue do tipo A positivo. Então, é interessante também. Eu acredito que em Cascavel tenham nutricionistas que trabalham com essa alimentação pelo tipo sanguíneo. Porque o O é um sangue que digere melhor a carne. É considerado um carnívoro. Uma mulher de sangue A, ou até a medicina ayurvédica, que fala que somos vata, que somos ar. Pessoas que são vata, pessoas que são ar, pessoas que têm o sangue A positivo, a carne é um alimento extremamente indigesto. Principalmente a carne vermelha. Devendo optar mais pelo frango, pelos ovos e pelos peixes. Adri, dicas valiosas aí. E como a gente falou ao longo da entrevista, é sempre um sinal de alerta. Então, também se conhecer. Porque, claro, uma vez ou outra, comeu alguma coisa que não caiu bem e ficou três dias sem ir ao banheiro, ok. Mas tem gente que é, consequentemente, é sempre de três em três dias. Ou demora até mais. Outro sinal também, para a gente ficar bem atento, é a questão da dor, como a Adri estava falando. Então, realmente, são sinais que o nosso corpo vai dando no dia a dia, que muitas vezes a gente omite. E lá na frente vai criar outro problema. Adri, é exatamente isso, né? Sim, era isso. Só mesmo essa questão, né? De você estar de olho em você, olho no seu corpo. Aquele alimento, o leite também pode ser um alimento que pode estar trancando o seu intestino. Mulheres que entraram na menopausa também têm um problema maior devido à diminuição do estrogênio. Então, vale uma consulta com o seu ginecologista. Se o caso está grave, consulte um coloproctologista. É importante, leve o seu intestino a sério. Sempre um prazer receber você aqui. Já quero agradecer. E passe a sua rede social para o pessoal que nos acompanha. Tomazine Adriana, com THO. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.